Hoje é uma live especial, né Samir? Para quem acompanha o nosso canal, toda segunda-feira a gente tem uma live de resenha de quadrinhos, que a gente resenha de tudo que é gênero, né? Se você está chegando agora no canal a primeira vez, já dá aquele like maroto, se inscreve no canal, aí tem muita coisa bacana. JBC Festa tá bombando, né, meu amigo? Bom, 728 likes, moçada. A hora é agora, Samir Naliar, Marina, Ed e Marcelo Delgueco. Façam aí as apostas. A Mari, né? O que é que vem agora? Vai que é sua, Ed. My Broken Marico. My Broken Marico, um mangá com 200 páginas, volume único. Premiadíssimo, né, lá fora, que já estava sendo comentado por vários veículos brasileiros, todo mundo elogiando a qualidade do quadrinho e tal. E ele veio aqui para a JBC de um jeito bem inusitado, né Mari? Sim, normalmente a gente, lógico, né, a gente manda as propostas, enfim, mas esse foi um título que foi oferecido e pediram para que fosse a JBC, né, enfim, que lançasse. Então, foi um presente, na verdade. E eu vou dar crédito para o vídeo lá do Thiago, lá do Comic Zone, porque eu assisti aquele vídeo dele, uma semana antes, eu falei, gente, olha que mangá legal esse aqui. Na semana seguinte, a Kadokal mandou um e-mail falando, oferecendo o título para a JBC. Agora o Thiago do Comic Zone vai enlouquecer, eu arrombose. Vou até aproveitar e botar a sinopse aí na tela, para o pessoal ver sobre o que é que ainda não conhece. My Broken Marico, da Waka, Irako. Chino sempre esteve ao lado de sua amiga Marico, que tentava conviver com um pesadelo obscuro de abandono, abuso e depressão. Quando ela descobre, pelo noticiário, que sua melhor amiga havia cometido suicídio, Chino se sente sem chão e impotente por não ter conseguido ajudá-la em vida. Em busca de respostas, a jovem decide encarar o luto de uma forma diferente, levando as cinzas da amiga para uma última jornada juntas. Forte, hein? É forte, né? São temas muito atuais, né? É uma coisa, uma pegada meio niuassano, né? Em Pum Pum já tem esses temas, e em Todo My Life também. E agora, My Broken Marico, o mangá, como o Ed falou, é super atual. Tinha muito pedido dele também. E aí teve essa questão da JBC, né? No caso, a JBC ter sido escolhida para lançar no Brasil. A gente não teve a hora que falaram. Claro, não teve nem o que pensar, não teve nem discussão. É, já estava na lista. É, já estava no radar tudo. A galera no chat enlouqueceu aqui, gente. Olha lá. Finalmente, meu Deus! E a história lembra, sabe o quê? Lembra Thelby Louise, sabe? Thelby Louise. Verdade, também achei a mesma coisa. Só que uma viagem solitária, né? Porque a amiga se foi, né? E ela quer conceder o último desejo da amiga. E aí tem umas questões aí de abuso na família. Violência doméstica. Violência doméstica. Que são assuntos atuais, né? E os japoneses são craques, né? Estão pegando esses assuntos e colocando no quadrinho mesmo, assim, sabe? Mas o legal é que ele começa pesado, o tema é pesado. Mas o intuito é exatamente ela saber lidar com esse luto e entender o que aconteceu, né? Com a Marico e que sirva isso de lição, né? Aí fica a experiência, a lição das coisas, assim, de questões que ela notava, mas ela meio que fechava os olhos desde a infância, porque as duas são amigas de infância, né? Então é muito legal pra você ver como que a Tomoyo, ela vai trabalhar e entender o que aconteceu e tirar um resultado dentro disso, digamos assim, positivo, né? Então não é aquele mangá também pesadão. É um mangá que o tema é, sim, delicado, mas é pra sair daquilo. Não entrar naquilo, né? É, se aprofundar, né? Não é o Inio Asano. Não, é um mangá positivo mesmo, assim, é legal. É uma história, todo mundo vai gostar. E vai ser um bom presente, e também, assim, um bom mangá pra Cidade Presente, né? Uma edição única, né? Um bom mangá pra Cidade Presente. Pra quem nunca leu o quadrinho também, chegar, olha, leia e... Desculpa se você vai curtir quadrinhos a partir dele, né? Eu acho que falta bastante mangás assim, né? Eu acho que... Não, e é o tipo de título que vai além dos mangás, né? Eu acho que quando o Ed fala quadrinho, é o mais correto, ele é um quadrinho. Pode ser que seja um mangá, estilo mangá, mas acima de tudo ele é um quadrinho, ele é um filme, né? Quando o Ed falou do Tammy Louise, pra quem não assistiu, né? É famoso pra caramba, do Tony Scott, e é meio que uma jornada de... É meio introspectivo, né? De conhecimento de si próprio. No caso, o Tammy Louise são duas amigas que saem numa road trip, né? Saem viajando pra se encontrar, enfim, se entenderem, e meio que é isso que acontece no My Broke Marico. O pessoal tá perguntando se sai ainda esse ano. Esse ano. Esse ano, esse ano, esse ano. Vamos lançar esse ano. E aí, Marcelo? O pessoal tá dividindo o preço. Eu tô ouvindo o Denis gritando lá da casa dele. Não! Vocês querem me matar. Mas a ideia é que seja esse ano. O pessoal já quer a pré-venda, já quer saber o preço. Calma, explica pra eles, gente. Explica pra eles. Olha, segundo o começo, vocês vão ter uma série de pré-vendas. Podem se prepararem, hein, meu? Porque vai ser uma sequência, hein? Olha aí. É, um atrás do outro. Tá aí a informação. Começa antes, né? É. Olha lá quem apareceu. A Comic Zone aqui. A Cadocal ofereceu pra JBC, porque a Comic Zone tentou comprar o... Mas ainda não somos dignos. Ha, ha, ha. Mas está em muito boas mãos. Olha aí. Olha o Thiago do Comic Zone aí. Valeu pela dica. A informação dele ajudou, né, Chico? Porque eu comentei no título assim que eu vi o vídeo dele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL